Qual que é o sentido da vida? Cara, você é pé forte, ela. A vida por si só não tem sentido nenhum. É você que cria um propósito e dá um sentido a ela. A vida sem propósito não tem sentido nenhum. A vida por si só não tem... Foi aqui que você falou o seu propósito, né? É isso aí. É a sensação de você falar, achei o meu caminho. Demore o tempo que for pra você achar no que você é bom e gosta de fazer. Tem um prazo pra isso? Não tem. Cada pessoa tem a sua época, funciona no seu tempo. A gente às vezes fica muito com essa... Quando você falou assim, 39 anos. Eu comecei, eu virei youtuber, por exemplo. Foi. Né? Aí você poderia falar assim, não, mas tem youtuber com 4, 5 anos aí, que tá bombando, 5, 6 anos. 39 é o seu tempo, Luiz. Não é o tempo de mais ninguém. Você tá exatamente no momento certo, no teu tempo. Isso é fantástico. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui. Às vezes uma pessoa... Até gravei um vídeo sobre isso. Uma pessoa com 25 anos... A pessoa se forma com 19 anos. Leva 3, 4 anos pra arrumar um emprego. Às vezes a pessoa se forma com 25. Um mês depois ela tá empregada. Às vezes uma pessoa com 30 anos vira um CEO de uma grande empresa. Aos 50 ela morre. O outro que aos 50 se tornou CEO vive até os 90. Tem gente que, da tua época, que às vezes já tem netos. Outros nem casaram. Todos estão no seu tempo. Então não adianta a gente ficar nessa... Por isso que eu te falo que a comparação, ela é a assassina da alegria. Porque você se compara com outra pessoa, o tempo que ela tá vivendo é o tempo dela. Não é o seu. Eu aprendi a dirigir mais tarde. Eu comprei meu carro mais tarde. Eu casei mais tarde. Tô dando exemplos, né? Não existe um padrão. Cada um vai funcionar de acordo com o teu fuso horário, com o teu tempo de vida. Isso é legal da gente ouvir, porque às vezes as pessoas criam uma ansiedade, cara. De tá resolvendo, mas sempre pensando no exemplo do outro. Exato. Porque eu coloco o outro como sendo o meu parâmetro, a minha régua. E aí o bicho pega. Vou dar um exemplo aqui. Você tem empresas de sucesso que começaram com os fundadores com mais de 50, 60 anos. A Globo, pô. E aí? O Roberto Marinho começou com 61 anos, se não me engano. É, por aí. 60 e poucos anos. E aí ele poderia falar assim, mas eu já tô velho. Não tem mais como fazer isso. Não. Eu acho que assim, ó. Enquanto você estiver aqui, vivo, você pode realizar qualquer sonho que você quiser. É só você querer. Isso é a forte. Isso é a forte.